Música Salve galerinha, tamo aí de volta com o Poronai E hoje a gente vai ver o que tem na caixa, né, o que é o presente semanal dessa semana Também com o nosso Tonin Stark, vai descobrir, né, então bora lá Tamo aqui no Forte Fling Vamos ver agora o que tem na caixa, hein Ah, vamos cruzar os dedos, que na última semana foi aquela tartaruga rara, né Eu gravei o vídeo pra vocês, vamos ver essa semana E um, dois, três e... Uma cobra verde É um pet, né Pra usar ela, você pode colocar ela aqui Não dá mais pra colocar ali, galera Você tem que atualizar, então pra você poder colocar você tem que invocar ela Mas primeiro tem que tirar o nosso... Nosso bichinho ali Faz pra apagar aí E que a gente invoca, vamos ver E tá aí, gente, o presente da semana, essa cobrinha aí E ela anda, ó Vamos ver se ela sobe aqui em cima Essa cobrinha maluca aí é o presente da semana, galera Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado E se inscrevam aí no canal e dê o like aí Pra próximas... Pra próximas caixas, né Toda semana vamos estar abrindo aí a caixinha de correio E mostrando pra vocês o que é o presente, né Dessa vez não foi um presente, assim, muito raro Mas também é um, né Um presente legal, né Então é isso aí, galera Valeu e... Tchau!